Vê que o que ocorre não, sim, mas acontece o seguinte, nós temos que resolver o problema na raiz, a raiz são as taxas de juros, é aí que está o problema, ali é que está a grande sangria, o grande mal que afeta a economia brasileira está nas taxas de juros, é a grande diferença que não nos deixa crescer em relação aos outros países. Você tem, por exemplo, até Portugal, pagando juros de 3,5% ao ano, que são os juros da União Europeia, só que eles preferem comprar alguma coisa aqui porque eles vão competir com quem paga, na melhor das hipóteses, TJLP mais 4%, que é a taxa mais baixa que tem no mercado. Então, eles vão ficar com tudo, não sobra nada para nós, toda a economia brasileira vai ser transferida e quando estiver tudo transferido, é claro que sobre toda a renda nós vamos pagar dividendos. Se não estamos pagando juros, vamos pagar dividendos, dividendos decididos pela administração deles que está sediada lá, nos países deles. Porque uma coisa é o migrante, ele vem com suas famílias, vão crescer conosco, outra coisa é quem vem para aqui para crescer a nossa custa. Então, eu sou muito a favor que venham crescer conosco, mas nunca crescendo a nossa custa. Por exemplo, nós estamos vendo outro item que é importante e é uma incoerência do governo, a conta petróleo, por exemplo. Esse ano, eles querem 5 bilhões de reais da Petrobras para resolver problema fiscal. 5 bilhões de reais da Petrobras significa 5 bilhões de reais de aumento do preço da gasolina, do gás de cozinha e de todos os derivados como está acontecendo no Brasil. Já aumentaram. Então, nós temos que ver, por exemplo, eu não sou oposição, eu sou do PMDB, que é partido de sustentação. Eu sou amigo do presidente da República, ou admiro muito como o que eu mato, o que eu mato, o que eu amei, o que eu mato, 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 o que eu mato. Eu não tenho absolutamente nada a entender. Só que me falta uma coisa chamada cultura negocial, familiaridade com números. Porque quem tem, quem tem noção da importância dos números e quem tem cultura negocial, não permite que haja tantos maus negócios como tenha havido e que nos levaram a essa situação. Mas assim a gente fica com a impressão de que o presidente está sendo enganado, claro. Sim, por quê? Nós temos, por exemplo, nas rodadas de negócios internacionais, nós temos grandes expertos em negócios. Por exemplo, no século XVIII, segunda metade, a Inglaterra venceu a Revolução do Estado, através da máquina de vapor, o teatro. Havia no Brasil algumas rocas de madeira que fazem um fio, então é uma máquina de madeira, e tiaras de madeira. Pois bem, Dona Maria I, a rainha de Portugal, por ordem, naturalmente, da Inglaterra, ou por recomendação, mandou que fossem todas essas máquinas e todas essas rocas buscadas e quebradas e queimadas. Por quê? Porque a Inglaterra não podia correr o risco dessa concorrência das fazendas e dessas senhoras, dessas mulheres, que plantavam algodão, faziam fio e faziam pano, ainda que fosse um pano rústico. Então, isso aconteceu na segunda metade do século XVIII. Pois bem, nós estamos vendo hoje o colonialismo nunca mais presente do que hoje, através de quê? Uma coisa chamada domínio econômico. Por força de quê? Por força da, vamos dizer, ruindade deles? Não. Por força da incompetência, da ingenuidade nossa. É aquela história, nós somos uma grande família. O velho morreu, então nós, irmãos, escolhemos o melhor dotado e o colocamos à frente da administração da fazenda. Ele chega à cidade, ele é bem tratado, pelos agiotas, pelos comerciantes, que lhe dão crédito, que lhe vendem tudo. E ele vai fazendo dívida. E a fazenda é enorme, riquíssima. Mas e os juros? Daí a pouco, ele começa a ser patrocelhado a vender as benfeitorias da fazenda. Então, ele vende, é uma máquina de café, vende a roda Pelton, ele vende o moinho de fubá. O moinho de fubá é acionado, força, água. Então, a viúva manda buscar fubá e não vem o farelo. Ela reclama, porque todas as vezes que ela mandava buscar fubá no moinho, vinha o farelo. Então, mas e o farelo? O rapaz que foi buscar disse para ela, olha, ele mandou falar com a senhora, se a senhora dizia o farelo, não precisa nem mandar pagar não, porque ela assenta. Outra coisa que ele mandou falar com a senhora, o rego d'água é dele. E eles estão mexendo na água lá na cabeceira. Não pode não, porque a água é do moinho. O moinho não é apenas a casa do moinho, e as pedras moças, é também a água. Isso aí serve para mostrar que provavelmente nós, muito breve, estejamos vendendo para estrangeiros o Rio São Francisco, o Rio Grande. Tomara que não, né, senador? Tomara que não. Mas, senador, nosso tempo já está esgotado. Uma última questão, muito rapidamente, o senhor vê condições objetivas do ponto de vista político e econômico para se aprovar uma proposta como essa. Eu vejo que ela é absolutamente essencial para que haja um tratamento igual, isonômico para todos os estados da federação, dentro dessa resolução, se for aprovada no Senado. E outra coisa, é compatível com a capacidade dos estados. Isso com um prejuízo que vai representar nada, praticamente, dentro desse quadro que está aí. Só que não é prejuízo, é uma transferênciazinha para os estados e os municípios brasileiros. Ou seja, para a educação, para a saúde, para o saneamento, para a segurança pública e assim por diante. E para o próprio judiciário, que também, obviamente, é operado as dispensas dos estados. Então, o que nós estamos solicitando é alguma coisa de nacional. Eu acho que o homem público, ele precisa possuir, no mínimo, três características básicas. Primeiro, sentimento nacional. Falam que nacionalismo é coisa de dinossauro. Eu digo que, sem sentimento nacional, um homem não pode assumir. Também sensibilidade social, porque um governante não pode usar os braços e ficar indiferente à sorte das pessoas. Sem paternalismo, sabendo que nós só vamos atender as pessoas, enriquecendo a nossa economia. Economia não é fim, economia é meio. O fim é sempre social, mas ninguém faz educação sem recurso. Ninguém faz saúde pública sem recurso. E terceiro, probidade no trabalho da coisa pública. Eu acredito que o nosso presidente possui probidade no trabalho da coisa pública. Mas anda meio em dúvida com relação a essas outras duas características. E ele precisa voltar ao que ele sempre foi. Nacionalista e sensível aos problemas sociais. Bom, com esse apelo aí ao presidente, a gente termina aqui a nossa entrevista agradecendo a presença do senador José Alencar e também a sua atenção. Continua com a nossa programação. E aí E aí E aí E aí